Então vamo lá Desesperado Não tinha mais lembranças de você comigo Que você fosse assunto e cerrado Mas foi só reencontrar Pra sofrer a recaída E quando eu te vi com outra Toda minha alma se coloca Me afoguei na bebida E quando eu te vi com outra Toda minha alma se coloca Me afoguei na bebida E quando ela ganha sua boca Eu tô beijando a boca de um lugar Os beijos dela te levam na nuvem Mas sou eu quem me empuxa Enquanto ela beija sua boca Eu tô beijando a boca de um lugar Os beijos dela te levam na nuvem Mas sou eu quem me empuxa Mas foi só reencontrar Pra sofrer a recaída E quando eu te vi com outra Toda minha alma se coloca Me afoguei na bebida E quando eu te vi com outra Toda minha alma se coloca Me afoguei na bebida Enquanto ela beija sua boca Eu tô beijando a boca de um lugar Os beijos dela te levam na nuvem Eu tô beijando a boca de um lugar Os beijos dela te levam na nuvem Mas sou eu quem me empuxa Jona, Estúdio JS, gravando tudo 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 Jona, Estúdio JS, gravando tudo